Você sabe como se implanta um sistema de irrigação subterrâneo por gotejamento da Netafim? Quais são os passos necessários em uma área já formada de Tifton, seja para pasto para produção de feno? Eu sou Rodolfo Sirineu, engenheiro agrônomo, especialista em produção de pasto para aras, produção de feno e pré-secado. E nós estamos hoje aqui com o Felipe, aqui do Feno e Yasmin, e também com o João, que é o técnico da Netafim, para discutir esse tema e você está em mais uma Dica do Agrônomo. A gente conversou bastante, antes de você decidir que você estava preocupado, decidiu instalar o sistema de irrigação e gotejamento da Netafim. E a gente já tem um vídeo que você explicou o porquê você escolheu. Ok, escolheu, entrou em contato com a Netafim, fez a negociação, conversou, e aí eles colocaram o João como responsável por toda a implantação. Não é, João? Isso. João, eu gostaria que você explicasse quais foram os passos para implantar o sistema de irrigação, visto que aqui já tinha uma área implantada, Tifton, já era uma área de produção de feno já instalada. Como que você fez para fazer a implantação sem destruir o que já estava implantado aqui? Perfeito, Rodolfo. Bom, o primeiro passo é a gente entender se há algum nível de compactação nessa área. Como aqui já vinha há algum tempo com a prática aqui da fenação, já tinha aqui alguns indícios de pontos de compactação nessa área. Então, uma coisa que a gente tem que cuidar muito é de eliminar qualquer problema de impedimento físico que a gente venha ter. Então, o primeiro passo foi realizar a subsolagem aqui nessa área. Nós fizemos uma subsolagem, o que não prejudicou aqui a grama, porque em alguns pontos a haste do subsolador é estreita. Então, o meio ali entre as hastes vai ficar preservado. Ou seja, a preocupação de vocês não é simplesmente instalar o sistema de irrigação, mas já resolver qualquer problema que vocês tenham percebido. Ora, detectou a compactação e compactação, Felipe, é uma questão muito séria em produção de feno. Chega a derrubar 60% da produção. E às vezes a pessoa está patinando e não sabe, está dubando, está fazendo muitas coisas e não sabe por que não está produzindo feno. E um dos grandes problemas é compactação. Ou seja, a Nectafim não se preocupou simplesmente em ver, em instalar, mas se preocupou em garantir produtividade. Ora, temos um problema de compactação, vamos resolver agora. Exatamente. Antes da implementação do projeto, nós do Departamento Agronômico temos uma preocupação e a gente vem junto com o produtor, a gente vê as análises de solo para entender como é que está o perfil, em termos químicos do solo e também nos termos físicos. Então, a gente faz todo um preparo antes da instalação, já deixando essa área pronta para quando tiver a instalação dos tubos gotejadores como estão aqui, ela já está em plenas condições de se obter altas produtividades. Ou seja, a primeira coisa tinha detecção de compactação. Isso, e resolvemos isso com a subsolagem. Como as aças estão longe, a parte do meio fica preservada, não tem problema. Perfeito. Depois entraram, depois fez a subsolagem. O que mais? Isso. Antes de fazer o interior em si, a gente precisa vir com uma niveladora, deixar essa área nivelada, bem fechadinha para não danificar muito, só fazer o nivelamento mesmo. A niveladora destravada quase. Perfeito. Ela acerta terreno sem danificar a grama. Exatamente. E após isso, a área já está apta a receber o implemento de interior dos tubos gotejadores. Aí você já tem o equipamento que ela já abre o suco e já deposita. Exatamente. O implemento faz tudo. Abre o suco, coloca o tubo gotejador e fecha o suco também. Feito isso? Feito isso, a gente vem fazendo uma nova gradinha niveladora. E por fim, a gente faz um rolinho compactador destorroador, que se tiver algum torrão na área, ela vai ajudar a quebrar esses torrões e também deixar a área mais nivelada e eliminar os bolsões de ar para melhorar a capilaridade da água e essa água conseguir subir e espalhar ali e formar o bulbo úmido em todo o nosso sistema reticular. E eu imagino que também a preocupação de passar essas grades niveladora fechada e o rolinho é para eliminar torrão também para não prejudicar as operações, né? Pois é, isso mesmo. Porque um torrão numa ceifadeira pode causar um prejuízo danado. Justamente. Passou e fez isso aí, passou a grada, passou o rolinho, área apta para fazer feno sem problema com as máquinas e sistema garantido, produtividade tranquila. Com certeza. Implantação sem destruir a área. Exatamente, preservando aqui e não precisando depois vir fazer novamente a implantação dessa área de grama que já estava formada, né? É, porque veja só, né? Aqui a área estava formada, tá? Isso aqui, né? É o que já estava aqui, né? Isso. Essa área nova. Essas moitas aqui, elas que vão garantir. Aqui ela já vai fechar, como ela já é uma planta estabelecida, ela já vai crescer, vai fechar o estolão. E aqui, em mais ou menos 60 dias, você já vai ter o próximo corte aqui. É isso que a gente espera. 60 dias, ou seja, eu não destruí a área. Então, em 60 dias, novo corte aqui. Garantindo produção de qualidade, produção o ano todo, garantia de entrega, inclusive para o comprador ele vai ter uma garantia de entrega. E alta produção, né? E alta produção. Com alta qualidade. Com alta qualidade, garantido pela Netafim. Com certeza. Tá aí mais uma dica do Agrônomo pra você.